Foi bonita a festa pá, fiquei contente, ainda aguardo o reino e dente, um velho cabo para mim. Já mocharam tua festa pá, mas certamente esqueceram a semente, não com canto de jardim. Sei que a léguas vai nos separar, tanto mar, tanto mar. Sei que a léguas vai nos separar, navegar, navegar, canta primavera pá, mas estou carente, manda novamente algum cheirinho de alegrim. Foi bonita a festa pá, fiquei contente, ainda aguardo o reino e dente, um velho cabo para mim. Já mocharam tua festa pá, mas certamente esqueceram a semente, não com canto de jardim. Sei que a léguas vai nos separar, tanto mar, tanto mar. Sei também quanto é preciso o mar, navegar, navegar, canta primavera pá, mas estou carente, manda novamente algum cheirinho de alegrim. Fábio 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 Fáb Lá lá lá, lá lá lá, lá lá lá, lá 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 lá, lá 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 lá. Canta, primavera, bárcai, só o carente. Manda novamente algum cheirinho de além fim. Lá lá lá, lá lá, lá lá, lá 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 lá. Obrigado.